O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertas. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro. Bola enfiada que pode levar perigo. Olha a chance de gol! Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática. Precisão no passe, tá acertando tudo no jogo de hoje. Fast. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. Bola enfiada com o açúcar, olha o perigo. Gol! Um, dois, três gols pra ele, é o famoso hat-trick. E como começa o time anfitrião? O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. Arrancada é o Devis! Gol, 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 gol! William, bateu! William, bateu! Tem que fazer! E ela entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer. O passe é bom. Focou na trave, vai pra dentro da caixinha. Gol! A bola beijou a trave antes de entrar. Belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Thiagão. Foi uma finalização no limpo. Vai pintar ataque perigoso. William. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Arriscou. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou. Jogar o controle na parede. Vamos ficar de olho nesse ataque. Nem comemora, nem comemora, porque o gol tá anulado por impedimento. O assistente não teve dúvida nenhuma. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Cruzou, cruzou pra confusão. Então a defesa foi bem pra afastar. Lance perigoso. E entrou! Gol! O futebol desse time é dinâmico. O ataque foi tocando a bola até o momento certo de chutar a gol. A coisa não para de piorar pro gol. E vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Que isso! Foi mal tentando... Best! E tá dentro da caixinha! Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Bom momento pra marcar, Caio. Exatamente. O gol muda completamente o cenário pro segundo tempo. Socuro. Foi uma finalização de muito perto. Bola pro meio da bagunça. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. Arriscou. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Linda bola enfiada. Ele tá livre. E tá lá! Gol! Dá pra ver beleza numa jogada de ligação direta assim, Caio? Beleza não, mas eficiência sim. E às vezes é melhor mesmo ser eficiente do que tentar jogar bonito. Procura-se um goleiro, Caio. Onde é que ele tava, hein? Em qualquer lugar, menos. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Apresentaço para o adversário. Tentou o passe e entregou de graça pra defesa. Bateu pro gol. E o gol! Pra tirar o empate do placar. Rumo à vitória! O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é... Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Dividida e a bola tá solta. Best. Tá lá! Tá lá! Gol! 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 E foi lá de longe que essa bola veio, Caio. Ele pega muito bem de fora, Thiagão. Se a defesa der espaço, ele vai arriscar. E o desvio maçou o goleiro no lance, Caio. Exatamente. Não é fácil a vida de zagueiro, né, Thiagão? Best. Pode vir bola pra área. Cruzamento pro meio da área. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Minigosa. Best. Olha a finalização de longe. É gol! É gol! É gol! Gol! Lá do meio da rua! Ele pegou bem demais na bola. Acertou na veia. Que balada! Schweinsteiger! Ah, o adversário tava ligado ali pra intercepção. A chance é boa! Olha lá! Gol! Gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico. Tá certo, Thiagão. Uma roubada de bola e você já tá na cara do gol. Pressão forte em cima dele. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E a bola sai pela linha de... Gardner. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha a chance de gol! Olha lá! Gol! Gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Ele tá aprontando. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Ó o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada. Best. Chegamos aos 35 minutos. Ninguém chegou, ele vai embora. Olha a chance! É caixa! Gol! Três gols do mesmo jogo, não é todo dia. Best. Tem bastante jogo ainda. Três minutos de acréscimo. Três minutos de acréscimo. Best. Ah, riscou pro gol! 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 Sair de uma desvantagem de dois gols, pra empatar o jogo. Beleza! Que tabelinha pra confundir a marcação. Tá prendendo demais a bola, tem gente livre. Best. Intorto. Direto pro gol! E tá dentro da caixinha! Gol! Gol! Caio Ribeiro, que jogo é esse? Já tá empatado de novo. Fisicamente é difícil manter esse ritmo durante os 90. Mal consegue andar o cidadão. Não pode mais ficar em campo desse jeito. Olha que lindo. É só caprichar! E tá dentro da caixinha! Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Que golaço, Caio! Foi uma finalização colocada, sem chance pro goleiro. Agora você falou tudo, Thiagão. E aí? E aí? Tchau, tchau.